A energia elétrica no Brasil é considerada um dos grandes gargalos para o crescimento da economia. Isso porque o sistema não dá conta de atender um aumento no ritmo de produção da indústria. E além disso, apresenta falhas graves e fragilidades também. A exemplo da falta de energia elétrica que aconteceu no Macapá, que interferiu inclusive no calendário das eleições em 2020. Eu converso agora com Luiz Schneider, especialista em energia elétrica com mais de 40 anos de atuação no setor. Luiz, obrigado por atender a gente aqui da Record News. E eu já pergunto, para a gente poder entender um pouquinho melhor, qual é a estrutura de hoje da matriz energética aqui no Brasil? Tiago, matriz energética de geração de energia elétrica no Brasil é bastante diversificada. Aliás, o que é uma das nossas riquezas. Assim como nós temos 65% da geração de energia elétrica do Brasil, baseada em geração de energia hidráulica, nós temos um privilégio de ter uma capacidade de insolação muito generosa no Brasil, o que confere a capacidade de estar uma expansão exponencial à geração de energia solar. Temos excelentes ventos da melhor qualidade, não só na velocidade média, mas na extensão durante o dia, o que tem feito com que cada vez mais nós tenhamos geração de energia eólica também aqui no Brasil. Num ambiente de diversificação bastante amplo. Agora falando para os consumidores finais, como é que você classifica o sistema de bandeiras tarifárias para o reajuste do valor ao consumidor? Considerando que nós 65% da capacidade de geração de energia elétrica no Brasil vem das hidroelétricas, hidroelétricas precisam de água, que precisa de chuva e que depende do clima. Na medida em que nós temos um ano com baixa afluência nas cabeceiras dos rios que alimentam as usinas hidroelétricas, para ter uma ideia, nesse exato instante, os reservatórios brasileiros têm apenas 25% de água estocada, o que não é nada bom. Apesar de entrarmos agora no período úmido, não é um bom número. Durante esse ano de 2020, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, choveu menos nas cabeceiras dos rios que alimentam as usinas hidroelétricas do que nos últimos 90 anos. Esse é um número oficial informado pelo ONS, que é o Operador Nacional do Sistema. Ora, quando falta água suficiente para a geração de energia hidroelétrica, o ONS orienta no sentido de economizar um pouco esta água e determina a entrada das usinas térmicas. As usinas térmicas, que correspondem a 17% da matriz de geração de energia elétrica no Brasil, geram uma energia mais cara, que vem da nuclear, vem do carvão, vem do gás natural e vem dos óleos combustíveis. Essa energia mais cara, ao entrar mais forte na geração de energia, faz subir o custo da energia. E o consumidor, na outra ponta, terá no ano seguinte um reajuste bastante significativo em função disso. As bandeiras tarifárias, se for amarela, por exemplo, ela aumenta um pouco o quilowatt-hora mensal de consumo e avisa o consumidor que, no sentido de que ele economize, de que ele racionalize, porque a energia está mais cara. Se for uma bandeira vermelha, por exemplo, que é o que nós estamos passando agora, o acréscimo é maior. Não houve o imposto. O que houve é a antecipação de um aumento que inevitavelmente aconteceria no ano seguinte. E avisa o consumidor pela parte mais sensível do corpo, que é o bolso, que é bom que ele economize, que é bom que ele racionalize o consumo de energia na sua casa, na sua indústria ou no seu comércio. Muito bom economizar sempre, né, Luiz? Agora, qual que é a importância do fornecimento de energia elétrica para o crescimento da economia do país? Extremamente importante. E o Brasil, nesse particular, tem uma condição muito favorável, se comparado com qualquer país do mundo. Nós temos uma matriz extremamente diversificada. Por exemplo, a geração de energia solar tem crescido de uma maneira das mais rápidas do mundo todo. Um dado interessante, os telhados solares, que é a geração distribuída nas residências, nos postos de gasolina, enfim, microgeração. Há cinco anos, nós tínhamos no Brasil 2.300 telhados solares. Nós estamos chegando agora a 300 mil telhados solares. Isto é extremamente interessante, que é um privilégio que nós temos aqui no Brasil dos melhores índices de insolação do mundo. Para tu teres uma ideia, é comum dizer, e é verdade, que o pior lugar de geração de energia solar aqui no Brasil ainda é melhor do que na Alemanha, onde tem mais de 2 milhões de residências com geração solar nos seus telhados. Além da geração de energia eólica, que nós temos ventos muito generosos aqui no Brasil. Portanto, nós temos vários instrumentos para a geração de energia no Brasil para sustentar a expansão da carga, que depende claramente da expansão do PIB. Agora, na sua opinião, como é que pode ser incentivada essa energia limpa? Existe alguma coisa que o governo pode fazer para estimular ainda mais esse tipo de geração sustentável, vamos chamar assim? Na verdade, o governo já tem feito, assim como os outros países, não foi uma novidade brasileira. Todos os países estabeleceram uma política de incentivo na geração de energia renovável. E, especialmente aqui no Brasil, geração solar, biomassa, geração de microgeração, geração eólica, tiveram desde o início, assim como pequenas centrais hidrelétricas tiveram há uns 15 anos um incentivo bastante generoso por parte do governo, o que fez com que houvesse uma busca maior pelos investimentos nesta área. Ao contrário, agora começa-se a repensar em retirar lentamente esses benefícios, que são subsídios cruzados. Na medida em que aquele que investe em geração solar hoje, ele tem algum benefício, mas esse benefício, de certa forma, está sendo onerando toda a tarifa, toda a tarifa de toda a sociedade brasileira. Mas, o que ainda assim concordo, está correto, porque dá um sinal de incentivo, e isto é importante que o país como o Brasil tenha cada vez mais energia limpa, que é um dos maiores percentuais de energia limpa do mundo, aqui no Brasil. Está certo, energia limpa é o futuro e o Brasil tem condições de criá-la. Luiz, a gente começou com o Luiz Schneider, especialista em energia elétrica, falando sobre o sistema de energia aqui no Brasil. Muito obrigado pela entrevista, até uma próxima. Pois não, fique à vontade. Um abraço. Um abraço, muito obrigado.